Reavivados por Sua Palavra O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia Apresentação, Pastor Valdeci Júnior Hoje nós começamos o livro de Oseias e a palavra Oseias significa salvação Oseias foi filho de um camarada chamado Beeri, que era um israelita E o ministério de Oseias durou uns 70 anos Ele viveu ali na mesma época de Isaías e de Miquéias E a mensagem dele, de primeira mão, era uma mensagem específica para o reino do norte Que era o reino de Israel E realmente ele era muito apto para a tarefa que ele tinha para realizar Porque assim como ele era natural ali da região Ele conhecia muito bem as más condições que eram existentes em Israel naquela época E isso deu um peso especial para a mensagem dele Do profeta Oseias, né? Bom, e ele teve um chamado muito estranho Ele foi chamado para se casar com uma mulher que tinha tendências para ter uma vida sexual desregrada Promíscua E realmente ela não conseguiu manter-se fiel ao casamento, não E essa luta de Oseias para manter o lar, para ajudar a esposa a ser uma mulher fiel Foi uma luta que serviu como uma ilustração que Deus usou Para dar uma mensagem espiritual para o povo de quem Oseias era profeta E a mensagem era A apostasia equivale ao adultério, espiritualmente falando E é aqui que entra a maior e principal figura divina protagonizada no livro de Oseias Que é ser um marido com M maiúsculo Em Oseias capítulo 1, a igreja é representada pela figura feminina E aí alguém pode perguntar, igreja? Sim, com certas vezes tantas qualidades negativas A mulher infiel representa a igreja infiel, infelizmente Então, eu peço que você hoje leia essa história pensando nisso, tá ok? Você ouviu, reavivados por sua palavra Com o pastor Valdeci Júnior Amém